Salve, salve, Domingão, em clima de Copas. Nessa segunda tem Brasil contra a seleção da Coreia do Sul. Que sufoco, né? Camarões temperados. E pela primeira vez o Brasil consegue perder para uma seleção africana. A gente vai falar um pouquinho disso aqui já já, mas sem esquecer do nosso pato no tucupi, que é Remy Paysandu. O Remo passou uma semana anunciando aí contratações, deu uma paradinha. Falta um zagueiro ainda para completar esse círculo de contratações iniciais e depois iniciar o trabalho. E o Paysandu, que vive em clima de eleições, mas com uma ótima notícia para o torcedor, anunciada pela atual gestão que concorre à reeleição na eleição de quarta-feira. Estamos chegando? Assine o canal, dê aquela força. É muito importante que você deixe o seu like aqui para valorizar o nosso conteúdo. Já assinou? Ainda não? Então seja bem-vindo. Estamos no Tomazão TV. É isso, galera. Vamos falar rapidinho da Copa do Mundo. O Brasil joga contra a Coreia do Sul nessa segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já temos aí a Holanda, temos a Argentina. Eu diria o seguinte, que a coisa quando começa a afunilar, aí a gente vai conhecendo os verdadeiros candidatos ao título, eu diria. Mas o Brasil, apesar de todas as dificuldades e a teimosia desse técnico, parabéns mais uma vez, Tite. Gabriel Jesus contribuiu muito com a seleção brasileira. Não ganhou duas Copas, nem um gol. Veio contundido de novo, né? E você deixa o Gabriel Barbosa, o Gabigol, fora da Copa do Mundo por causa do afilhado Gabriel Jesus. A gente vem falando isso há muito tempo. O Tite não ganhou nada com a seleção. Fez uma eliminatória muito boa e só. Perdeu a Copa América em casa. Não ganhou título nenhum. Só colocou o jogador da panelinha. Então eu continuo com a mesma opinião. Não é treinador, é enganador. Porque se não mudar essa gestão da CBF em relação à seleção brasileira, vai continuar da mesma forma, tá? Vide a convocação do Daniel Alves, né? Tudo bem, não tenho nada contra o Daniel. O cara, gente, da melhor qualidade, grande vencedor. Mas tinha gente jogando melhor que ele, que poderia estar compondo aí. Não tem lateral esquerdo, todo mundo condudido. Vai ter que improvisar. Essa é a cara da seleção brasileira dirigido por esse, eu diria, enganador Tite. Brincadeira, né? E o brasileiro continua fazendo o seu papel, torcendo. Porque ele não pode fazer diferente. Tomara que dê certo. Mas eu, contra o Tite, sou tudo. Sou a favor da seleção brasileira. Então é isso. A gente continua torcendo. Então vamos nessa, porque agora a falar de Remo e Paissão do Remo passou uma semana tranquila, anunciando nos bastidores, o técnico Marcelo Cabo de longe, juntamente com o executivo, como acordo com a diretoria, anunciaram aí o Muriqui, o Fabinho, os dois atacantes. E o Diego Guerra, que é o zagueiro do Botafogo de Ribeirão Preto, pode ser anunciado, que jogou pela Série C no Botafogo, subiu com o Botafogo. Deve ser anunciado esta semana como o novo zagueiro do Remo. Então é a única alteração dentro desse projeto e seria a última, nesse primeiro momento, para começar o trabalho a partir do dia 15 de dezembro. Os jogadores se apresentam no dia 12 para os exames. Jogadores da base serão aproveitados no máximo quatro ou cinco. Nada mais que isso. E dentro da avaliação que será feita pela Comissão Técnica Azulina. E o Paissandu, para fechar o nosso papo, a eleição nesta semana, dia 7, quarta-feira, o Maurício Etting concorrendo à eleição, o Felipe Fernandes e também o Sérgio Solano. A chapa da situação, ela tem a máquina na mão, ela trabalha, continua trabalhando, tem o Roger Aguilera e o Fred Cabral como seus vices, estão trabalhando na atual gestão visando o melhor para o Paissandu. Acho que é o seguinte, a instituição tem que estar acima de tudo sempre, não é isso? E olha só essa informação, inclusive com o Vandique, que deve ser o novo coordenador de futebol, ao lado do Roger, o CT, Raul Aguilera, vai ganhar dois campos. O Olival Marques, deputado federal, abraçou a ideia, é Paissandu. Assim como houve aquela comissão de construção antiga, que fechou a arquibancada com camarote na lateral da Curuzu. E agora a questão da construção dos dois campos no CT. E vai sair realmente porque o próprio presidente Maurício Etting fez esse anúncio, esse comunicado, ao lado do deputado Olival Marques, que abraçou a ideia e vai ajudar o Paissandu com a emenda parlamentar para tentar essa verba e conseguir com que o Paissandu possa construir pelo menos dois campos no CT. Raul Aguilera, presidente Maurício Etting. Olá pessoal, estamos aqui com o deputado Olival Marques e queremos trazer uma excelente notícia para o pessoal aí. Vai sair os dois primeiros campos do CT com uma ajuda que estava faltando para a gente começar o ano de 2023 com o pé direito. Obrigado, deputado. É verdade, presidente, estamos juntos nesse projeto. Eu como torcedor fiel do Paissandu, quero aqui agradecer o Vandique, o Roger, a todos vocês que fazem parte aqui da comissão. E agora para mim é uma satisfação enorme poder estar podendo contribuir com o clube do meu coração e poder agora efetivamente contribuir de fato. Este ano de 2023 nós estamos vendo os recursos necessários para a construção dos dois primeiros campos da base aqui do clube do Paissandu e com isso dar uma nova estrutura para a nossa equipe, para o torcedor fiel do Nicolô e com isso fazermos o nosso clube avançar e crescer rapidamente porque nós como torcedores, como investidores, faremos aquilo que estiver ao nosso alcance para ver o nosso Paissandu alçando voos bem mais altos onde ele deve realmente estar. Vamos torcer para dar tudo certo, não é isso? Vamos então para esta semana, sexta-feira, aliás, segunda-feira o Brasil contra a Coreia. E se passar, vai passar, tem obrigação de passar, não é, Tite? Oh, que cabeça dura. Não é brincadeira, não. E aí, na sexta-feira, ou sábado, teríamos o Japão. É, o Japão. Estou sempre para o Japão, não é? Então, deixa correr. Mas, começa a afunilar e aí a gente vai ver uma Copa muito mais emocionante. Aliás, ela não deixou de ser emocionante porque tivemos muitas surpresas, mas agora as coisas começam a ficar realmente porque Croácia e Japão. Croácia já é um time mais encorpado, mas o Japão também é um grande adversário. Mas, o caminho ficou, eu diria assim, menos tenso. Vamos em frente, ótimo domingo, uma ótima semana abençoada a todos.